Intercâmbio esportivo entre a Polícia Mirim de Currajnovos e São Vicente está acontecendo nesse sábado aqui no Professor Humberto Gama. Um dia de muita diversão, aproximadamente 85 crianças estão participando. Nós falamos agora com o Geonardo. Geonardo, explica pra gente um pouquinho do que está acontecendo hoje. Bem, estamos hoje aqui num intercâmbio esportivo, onde estamos reunindo o projeto Polícia Mirim de São Vicente e Currajnovos. Na modalidade de futsal e queimada. As categorias de sub-11 ao sub-15. O momento que a gente faz para que nossos alunos se interajam. Tem essa parte esportiva também. Então é muito importante que a gente faça isso diretamente. Falamos agora com o Sargento Marinho. Sargento Marinho, uma bela turma que está vindo de São Vicente. As crianças sempre interagindo umas com as outras. Qual é o benefício que está trazendo? Isso, um dos nossos objetivos é proporcionar manhã de lazer. Hoje é aqui em Currajnovos, junto com o projeto da Polícia Mirim da cidade. Então, eventualmente, a gente consegue trazer as crianças para conhecer novos locais. Tanto na parte esportiva, quanto na parte cultural. Então, hoje é uma manhã muito feliz e alegre para a nossa criançada do projeto Polícia Mirim. Obrigado. Obrigado.